No Vale do Mucuri, a Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu apetrechos de caça na cidade de Serra dos Aimores. Eu gosto dessa expressão, apetrechos. Fantônia, que vai contar quais são eles, né? Um homem foi preso e encaminhado para a delegacia. O Fantônia tá acompanhando esse caso, tem detalhes. Fantônia, Fantônia, apetrechos. Eu gosto dessa palavra. Que apetrechos são esses aí, hein, Fantônia? É, Nicole Mertz. Olha pra você ver a quantidade aí de gaiolas, alçapões, transportadores, espingardas, munições, pássaros da fauna silvestre, sem anilha e ainda couro de jacaré. Olha o jacaré aí, Nicole Mertz. Tem couro de jacaré no meio dessa apreensão aí. Então, todo esse material estava no imóvel na cidade de Serra dos Aimores e aí uma denúncia anônima levou a polícia até a residência. Os policiais tiveram um pouquinho de dificuldade para iniciar essa ocorrência porque a pessoa proprietária da casa, que é um caça... Ele é uma pessoa que tem autorização para manter pássaros em cativeiro. Ele é criador, é registrado, mas ele é deficiente auditivo. Mas, mesmo assim, os policiais conseguiram conversar com ele, comunicar com ele e tudo foi franqueado, sem nenhum estresse, nenhum problema. Mas o problema é que ele tinha, Nicole Mertz. É criador de pássaros oficial, sim, mas acontece que tinha um pássaro sem anilhas. E a partir daí, mais as armas de fogo que não estavam registradas, mais a munição. E também, um detalhe, ele tinha uma tarrafa que, apesar de ser pescador amador, mas a tarrafa era incompatível para a condição de porte e de posse. Então, por tudo isso, Nicole Mertz, esse material foi apreendido e agora ele vai ter que responder pelo crime ambiental. E Nicole Mertz foi aplicado uma multa ao infrator em torno de R$ 11 mil, por conta das infrações ambientais que ele praticou. Então, a importância da denúncia anônima que levou a polícia a ter esse imóvel e também a pessoa que entendeu o trabalho de fiscalização, mesmo sendo punida aí com R$ 11 mil de multa, Nicole Mertz, para uma pessoa que tem registro, tem licença, tem autorização, mas aí Nicole Mertz ultrapassa os limites. Não pode, Nicole Mertz. E a polícia está de olho. O importante é a denúncia anônima, os materiais, os pássaros foram soltos, as gaiolas serão destruídas e as munições ficarão apreendidas para evitar outros tipos de infrações à lei, Nicole Mertz. É, e a quantidade de trem que aparece ali é pobre, Fontoni? Misericórdia. Misericórdia. Não pode, né? A pessoa... Ah, eu tenho registro, isso e aquilo, mas chega lá, o pássaro está sem anilha, está sem aquela autorização do IBAMA. Aí, a arma não tem registro, é, porque o derrama... 11 mil de multas aí. Obrigado, viu, Fontoni? Paz para a fauna brasileira, Fontoni. Pelo amor de Deus, é ela aí.